E aí galerinha do YouTube, beleza com vocês? Hoje eu estou aqui pra falar poucas coisas, é sério, esse vídeo vai ser bem curto Em primeiro lugar eu vou ficar a semana inteira, semana que vem, semana que vem inteira sem fazer vídeo Por causa que eu vou ter uns probleminhas aí na vida, tá ligado? Em segundo lugar, eu quero pedir a vocês, não pedir não, né? Eu quero mandar pra vocês um pedido, feliz dia das mães Ah, Pedro, você está se repetindo pra caralho, ah, Pedro, você está só falando dia das mães Claro, está perto do dia das mães, cara, o que eu vou fazer, mano? Eu vou falar, ah, feliz dia das bruxas Não, mentira, nossa, que bullying, puta que me pariu Enfim, eu vou ficando por aqui, era só esse recado que eu vou ficar a semana inteira Que vem sem fazer vídeo Mas eu vou voltar com tudo Deixem aí nos comentários com o que vocês querem que eu volte E eu vou trazer o melhor dos vídeos Cara, eu, pode apostar, vai ser, tipo Pode apostar, vai ser o melhor vídeo de todos, cara Vai ser o melhor Então, galera, eu vou ficando por aqui, esse é o único aviso que eu queria, tá? É, se inscreva aqui no canal, deem like nesse vídeo Se vocês quiserem o desafio Que os próximos desafios que eu estava pensando em trazer Era Coca-Cola com sal É, o que mais? Sorvete Na Coca-Cola Vou tentar trazer isso pra vocês, se eu conseguir É, então é isso, eu vou ficando por aqui Se inscreve no canal e dê like nesse vídeo agora Então eu vou ficando por aqui Bye Bye